E aí galera do que eu vou preocupar mais um vídeo de hoje, eu vou fazer um remake daquele vídeo, sabe? Que tinha dado errado, eu tinha apertado o botão, tinha dado errado, então eu vou fazer um remake daquele vídeo pra vocês, né? Então, eu sem querer tinha apertado, mas não tem problema, eu vou fazer um remake aqui pra vocês. Então, agora a gente vai fazer o Golden Thread, então bora fazer o Golden Thread você faz, porque não tá longe, né? Então, bora lá. Ele é igual ao Fnatch, só que eu tô no transporte. Aqui, ó, lá lá. Aqui, ó, lá lá. Vamos continuar fazendo aqui nosso Golden Thread. Ele é igual ao Fnatch, só que eu tô no transporte. Não, e não, qual orelha é quebra? Aqui, ó, lá lá. Deixa eu ver agora, vamos fazer aqui o nosso cor da entrada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então galera, eu vou comer vocês e já volto. Então, já volto, galera. Galera, eu voltei aqui, então já terminei os nossos literários. Então, vou escrever o grupo dos literários. Grupo dos literários. Então galera, se vocês gostaram dessa série, deixa o like, se inscrevam aqui embaixo. Deixa eu ver todos os nossos sozinhos, deixa o comentário, então tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.